Viva Nossa Senhora! Viva Deus, meu Deus! Hoje é um dia memorável para todos nós. É um dia em que abrimos o novenário de Nossa Excelsa Padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então todos sejam bem-vindos, sintam-se nas alegrias, nas perspectivas. Agradecemos também o Senhor Prefeito Teófilo, que está nos dando todo o apoio, toda a cobertura. Nosso eterno agradecimento. Sou muito fã de Nossa Senhora da Conceição. Já tive um milagre feito por ela. Quem acompanha ela nunca se arrepende, que ela já mostrou muitas as graças. Essa caminhada bonita, que nós estamos aqui para representar, né? Nossa Santa, nossa devoção. E vamos agora marchar com Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! Estamos aqui enfeitando a passagem da Nossa Senhora, porque era muito importante a nossa vida. Acabamos de participar de uma linda procissão e também da Santa Missa de Posse do Novo Padre de Craibas, Padre Genival. E onde, nessa missa, iniciamos as festividades da Nove Noites de Festa de Craibas. Na oportunidade, convidamos todos vocês para participarem das festividades de Nossa Senhora da Conceição. E a gestão municipal também preparou uma ornamentação natalina para recebermos vocês com muita alegria e muita paz e muito amor. Venham celebrar com a gente!